Boa tarde a todos e todas. Queria cumprimentar o Edivaldo, em nome dele, todos os prefeitos da Frente Nacional. Agradecer as palavras do Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, cidade mais bonita do Brasil, Eduardo. Queria cumprimentar o Oriovisto, em nome dele, todos os parlamentares presentes. Cumprimentar o Bernardo Arapi, que me acompanha. E começar fazendo um breve histórico a meu respeito, porque eu acho importante situar as pessoas que não conhecem a minha trajetória em relação aos municípios. Eu comecei minha vida pública na Prefeitura de São Paulo como secretário adjunto do grande ex-ministro João Sayade, que nos deixou ano passado. É um grande amigo e foi um grande amigo dos municípios. Nós começamos a organizar o ISS aqui na Frente Nacional de Prefeitos e aprovamos uma primeira lei complementar que organizou o ISS, o que era pago na origem, o que era pago no destino. Fixamos na Constituição uma alíquota mínima de 2% para impedir que a guerra fiscal destroçasse a arrecadação municipal. E vocês podem pegar o histórico de arrecadação do ISS desde aquele momento. Peguem a curva de arrecadação e vocês vão verificar o que os municípios ganharam com a organização da qual eu participei com muito orgulho. Participei também de uma das coisas que mais favoreceu o município como ministro da Educação, que foi o Fundeb. O Fundeb permitiu uma repartição de recursos da educação com base na matrícula, favorecendo os municípios da maioria do país, a maioria dos municípios do país, contrariando inclusive os prognósticos à época da Confederação Nacional dos Prefeitos, que dizia que as prefeituras iam perder a arrecadação. Peguem o histórico do Fundeb e verificam. Antes do Fundeb, quanto os municípios angariavam antes do Fundef e depois do Fundef e quanto passaram a angariar com a promulgação da emenda constitucional que criou o Fundeb. Portanto, são dois empreendimentos do que eu participei, fortemente municipalista, que reforçou o caixa dos prefeitos, porque é lá que está o cidadão, é lá que mora o cidadão e é lá que é preciso fazer chegar o recurso para atender saúde, educação, assistência, todos os serviços que estão à disposição da população. O Brasil, ele passou por dois períodos em que a carga tributária aumentou. Num primeiro momento, foi logo depois do golpe militar de 1964. A carga tributária em 1964, há pequenas divergências de número, mas a média girava em torno de 16% do PIB. 16% do PIB era a carga tributária em 1964. Com o golpe militar, foi possível fazer uma reforma tributária de cima para baixo. Numa ditadura, você não precisa pedir licença para ninguém para fazer reforma tributária. Você faz o que está na sua cabeça, não dialoga com ninguém. A carga tributária, ao final da década, estava em 26% do PIB. Foi de 16% para 26%. 10% do PIB a mais de tributos. Não vou questionar o mérito aqui, mas foi uma reforma tributária. Aliás, a última que tivemos. Nunca mais tivemos reforma tributária desde então. De lá para cá, tem aumento de tributo, aumento de alíquota, criação de contribuição, mas você não pode falar de reforma tributária porque, como disse corretamente o senador Eurio Visto, instalou-se o caos no Brasil. E nem o constituinte de 88 foi capaz de resolver o problema. A Constituição de 88 deixou muita coisa para trás na área da reforma política, na área da segurança pública e na área tributária. Muita coisa ficou para trás, muita lição de casa ficou por fazer. Depois disso, nós tivemos um outro choque tributário, por ocasião da estabilização da moeda, do plano de estabilização da moeda e criação do real. O plano real aumentou a carga tributária de 26% para 32%. No final do governo Fernando Henrique Cardoso, do primeiro mandato, nós não tínhamos superávit no Brasil. E a dívida galopava, chegou a superar 60%. Dívida líquida do Brasil chegou a superar 60% à época. Graças à majoração das alíquotas de PIS-COFINS, particularmente do COFINS, a carga tributária aumentou 6% do PIB. A despesa aumentou 3% do PIB. Abriu-se um superávit primário de 3% do PIB, que foi o que o presidente Lula herdou em 2003. De lá para cá, não tem aumento de carga tributária. Não é. Houve pequenos ajustes em função do fato de que houve muita formalização do trabalho, coisa que não está havendo hoje. Hoje nós estamos numa perspectiva de perder base arrecadatória por conta do que está acontecendo no mundo do trabalho. A desorganização do ICMS, como foi relatado aqui, é brutal. E mesmo a desorganização dos tributos federais. Quero lembrar a decisão tomada pelo Supremo Tribunal há um ano, apenas um ano atrás, em que o Supremo decidiu tirar da base de cálculo do PIS-COFINS o ICMS. Resultado, nós perdemos 18% de arrecadação de PIS-COFINS, alguma coisa em torno de 100 bilhões de reais. Essa é a estimativa de perda. Fora a compensação, por causa de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que mudou o entendimento que fazia 30 anos que estava em curso. E essa mudança acabou com a base fiscal do Estado. Fora a demagogia toda que foi feita no ano passado, tomando dinheiro de governadores e prefeitos para fazer baixar artificialmente o preço dos combustíveis, apenas no período eleitoral, até 31 de dezembro, o que teve que ser estendido depois, em virtude dos rumores de que poderia haver um golpe de Estado no país, o que foi tentado no dia 8 de janeiro. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu não venho aqui, na qualidade de ministro da Fazenda, defender que a arrecadação seja estadual, seja municipal. Nós viemos aqui tentar apresentar uma proposta que organiza o sistema tributário brasileiro como nunca foi feito antes. E nós estamos falando de um tributo municipal, que é o ISS, levando em consideração que o ICMS, se levar em consideração o que arrecada e o que desonera, nós estamos falando de um trilhão de reais. 700, 800 de arrecadação e uns 200 de desoneração. O ISS é 10% disso, alguma coisa em torno de 100 bilhões de reais de arrecadação. Estou falando mais, estou dizendo que a cota parte de ICMS que vai para os municípios, e Eduardo Meio permita, no acordo com os governadores, 25% do acordo que foi feito semana passada terá a destinação dos municípios. Estava pensando nos municípios também porque fui prefeito. E num prazo recorde, fizemos uma coisa de quase 30 bilhões de reais semana passada, unânime, com os 27 governadores, e lembramos que os municípios existem. E essa cota parte chegará no mesmo prazo aos cofres municipais, porque é lei, é constituição, é direito de vocês. Agora, a cota parte do ICMS é o dobro do ISS. É o dobro do ISS. E ela vem sendo corroída ao longo dos anos. Toda a judicialização que vem sendo feita, corroendo a base do ISS, está impactando as finanças municipais sem que muitos prefeitos se deem conta disso. Porque como é cota parte, não é atribuição dele arrecadar, está evaporando o dinheiro sem que ele se dê conta. Ele correndo atrás do prejuízo, cobrando IPTU, cobrando ISS, cobrando outras fontes de arrecadação para ver se dá conta do atraso. Então, quando a gente propõe o IVA, que pode ser dual ou não, nós estamos propondo um tributo que é transparente, justo, simples, e que não vai diminuir em nada a arrecadação dos municípios. Em nada. Primeiro é que ele é um tributo muito pequeno, perto dos demais que estão sendo organizados. Segundo, que boa parte disso vai ser destinado em mais de 80% dos casos, quase 90%, vai ficar exatamente no mesmo lugar, exatamente onde ele está. Porque vai ser cobrado no destino, e o destino são as grandes cidades dos principais serviços. uma coisa ou outra vai ser deslocado de um lugar para o outro. Mas isso que vai ser deslocado de um lugar para o outro, são 40 anos de transição. Então, do que nós estamos falando? Sabe, eu acho que estão se criando muitos fantasmas que devem ser debelados no diálogo franco. Eu estou vindo aqui na condição de cidadão brasileiro que ocupa um cargo importante que precisa resolver o problema do país. Eu não estou aqui, como se fez no passado, para resolver o problema da União. porque era simples fazer um IVA federal e encerrar o assunto no que diz respeito às finanças públicas federais. Não é isso que nós estamos propondo. Nós estamos nos propondo a um debate franco e aberto com vocês para esse país voltar a crescer. Saúde e educação estão se achando um caminho de solução. O super simples está fora da reforma tributária. Falou-se aqui de cabeleireiro que não tem como se acreditar. está totalmente fora. É um exemplo que não cabe. 80% dos serviços são oferecidos pelo super simples. Está fora da reforma tributária. Do que nós estamos falando? Nós vamos pedir para um mecânico, para uma cabeleireira, para uma manicure, se acreditar no quê? Já não pagam os tributos médios do Brasil porque o nosso governo fez o super simples e vai manter o super simples. Então, nós precisamos ter clareza do que nós estamos falando. Do que nós estamos falando? Nós estamos sentados com a agricultura. Nós não queremos prejudicar a agricultura. Agora, um setor que responde hoje por 11% do PIB e já respondeu por 26%, ele vai ser modestamente beneficiado pela reforma? Sim. porque nós queremos reindustrializar o país e porque vocês ficam com 25% dos tributos que esse setor arrecada e que responde pelo dobro do ISS. Quando você faz a conta toda, porque não adianta você ver aqui eu perco. Você tem que botar na balança ganhos e perdas para ver primeiro o que o país vai ganhar porque ninguém vai mudar do Brasil. Quem está aqui gosta do Brasil, é prefeito do Brasil, vai ser governador, vai ser senador, vai ser deputado, vai ser presidente da república. Nós moramos aqui, nós queremos que o Brasil funcione. Nós estamos crescendo a 1% ao ano, há 10 anos em média. Se você tirar o crescimento demográfico, nós estamos com 0,5% de crescimento per capita no Brasil. 0,5%. Nós vamos ficar brigando por um bolo que não cresce. Enquanto se o bolo crescer e essa reforma tem um impacto de 20% no PIB, essa reforma, qualquer economista de bom senso sabe que essa reforma está indo no caminho certo. E nós estamos completamente abertos a dialogar. Nós não queremos impor nada a ninguém. Nós não demos um golpe. Nós queremos dialogar com vocês. Eu, como ministro da educação, todos os anos recebia a marcha dos prefeitos e a frente nacional de prefeitos, todos os anos, por determinação do Palácio do Planalto. negociei o Fundeb exaustivamente até chegar no denominador que respeitava a autonomia dos estados e municípios e que beneficiava. Colocamos 10% na época, agora é 23%, mas abrimos o caminho para estruturar um plano de educação que permitisse aos prefeitos e governadores honrar seu compromisso, que é mais caro para as nossas crianças e jovens. Se nós temos alguma perspectiva, oxalá, a gente encontre uma solução como encontramos para a educação, para a saúde, que, como foi dito aqui, é um setor que inspira cuidados e que nós não queremos onerar, muito pelo contrário. Mas o IVA é um caminho natural do mundo desenvolvido. É um caminho natural. Os Estados Unidos, que foi aqui lembrado, é uma federação diferente da nossa. É uma federação mas muito diferente da nossa. É uma federação que começou de baixo para cima e eles muitas vezes se ressentem disso. Quando nós criamos o IDEB, na minha época de ministro, o então governo Obama mandou uma missão para o Brasil para entender como é que nós conseguimos criar um indicador nacional de qualidade da educação, escola por escola, coisa impossível de se fazer nos Estados Unidos, porque a federação impede. Lá a soberania estadual, soberania é estadual lá. A soberania residual é que é da União. A União foi criada dez anos depois da Guerra de Independência. E sabe com que objetivo? O objetivo de fazer da União a força do que se tornou a maior potência, maior império de todos os tempos. É a nossa União que vai transformar o Brasil, não é a nossa divisão. o Bernardo é o secretário hoje que comanda uma secretaria especial para a reforma tributária. Convidou os melhores técnicos do país para fazer parte da sua equipe. Começa por mim a equipe do Bernardo. Eu estou 100% à disposição. Eu recebi o Edivaldo com vários prefeitos semana passada para discutir esses mesmos assuntos, com transparência, com humildade, sem nenhuma tentativa de ferir suscetibilidades ou de colocar os municípios. Não estou contando voto lá no Congresso para saber se tem voto ou não para passar. Não é isso que nós estamos fazendo. Não é isso que nós faremos. Nós queremos constituir uma maioria sólida para aprovar a PEC sem dizer a indústria ganhou do serviço, o comércio ganhou. Não, não é disso que nós estamos falando. Nós queremos que o Brasil ganhe. O Brasil vai ganhar com essa reforma. Eu não tenho a menor dúvida do que eu estou falando. todo mundo vai ganhar porque o Brasil vai voltar a crescer. Se esse país não crescer, nós não temos saída. Eu fui prefeito da maior cidade desse país. O orçamento de São Paulo é o quarto do país. É um Estado. Eu seria a última pessoa a propor alguma coisa que prejudicaria a minha cidade ou qualquer outra cidade do país, porque não funcionaria. Não é disso que nós estamos tratando. não é isso que vai acontecer se nós aprovarmos. Esse mesmo discurso aqui eu fiz quando da aprovação da PEC do Fundeb. Tinha a marcha rumando para o Congresso Nacional contra a PEC e eu fiz esse discurso idêntico ao que eu estou fazendo, guardadas as diferenças entre os temas. E nós aprovamos e hoje nós celebramos uma conquista para a educação brasileira. Vai acontecer a mesma coisa. se essa PEC passar com a sabedoria de saber negociar, de saber ouvir, de saber calibrar, de reconhecer problemas e encontrar soluções, nós vamos vencer o desafio do desenvolvimento que estagnou no Brasil. Nós estamos há exatos dez anos sem crescer. Nós vamos dar um choque de competência e de eficiência na nossa economia para ela voltar a crescer. Nós não vamos... as demandas estão aí, a população continua crescendo. Nós todos estamos premidos por demandas novas, por ideias novas, desafios novos. Nós precisamos encontrar uma reforma que faça o Brasil crescer. Ah, mas a arrecadação da cidade de São Paulo vai crescer 4% ao ano e de Carapicuíba vai crescer 5%. Que bom! Que bom que nós achamos uma solução para Carapicuíba. que bom que Carapicuíba vai deixar de ser uma cidade dormitória que manda os seus habitantes para São Paulo porque não consegue construir um hospital, não consegue construir uma UPA e quem tem que atender é o prefeito de São Paulo. Eu fui prefeito, eu sei do que eu estou falando. Nós não vamos organizar o país assim. Digo para vocês, não vamos. não é favorecendo A, B e C é encontrando uma fórmula e nós estamos 100% disponíveis para encontrar essa fórmula com transparência, com dedicação. Nós estamos 24 horas, 7 dias por semana à disposição dos senhores. O Edivaldo já teve comigo, já destacou três técnicos para verificar na ponta do lápis. Eu não quero que seja diferente. lembrando que sim, há municípios que dinamicamente vão ter sua arrecadação expandida um pouco mais do que outros. É verdade, na dinâmica, ninguém vai perder, mas na dinâmica alguns municípios vão se destacar porque consomem e não recebem. Consomem serviços, consomem bens industriais e não recebem nada por isso. Continuam desprovidos dos meios para atender a sua população. Qual é o pecado que nós estamos cometendo? O que está sendo desvirtuado? Nós estamos procurando a linha fina da justiça, da distribuição correta, sem prejudicar ninguém, aproveitando a dinâmica econômica que vai ser impulsionada para buscar uma melhor equalização das oportunidades. Então, reitera, vim para reiterar a disposição do Ministério da Educação. Eu não estou falando só do Congresso, estou falando do Executivo. O Executivo está aberto. nós nem mandamos uma PEC nossa para o Congresso para não perder a qualidade do debate já feito nas duas casas, inclusive, Senado e Câmara. Nós queremos que esse debate continue e que nós, com muita franqueza, possamos chegar a um texto que certamente vai significar uma escolha, mas que essa escolha venha a beneficiar a todos nós, sobretudo pensando no nosso futuro, um futuro de mais prosperidade, de mais distribuição, de mais justiça tributária, de mais simplificação. Eu tenho certeza que se a gente se dedicar a isso nos próximos meses, nós vamos chegar e vamos desatar os nós que devem ser apontados, porque eles são desafiadores, mas nós não vamos sossegar enquanto não descobrimos a fórmula para chegar a um texto que contempla todos nós e nós possamos participar desse evento histórico que não foi enfrentado ainda e em ambiente democrático nunca foi, mas esse é o nosso desafio, construir democraticamente o melhor sistema tributário disponível para o nosso país. Obrigado. 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 Obrigado.